É isso aí pessoal, domingo 6 de julho de 2015, São Vicente, do alto da ilha Porchat, a gente tem essa visão aqui da cidade, vamos dar uma olhadinha aqui, olha, hoje temos tempo nublado, olha só lá em Santos, ali é Santos, né, vou puxar um zoom aqui, olha só as nuvens, incrível, né, as nuvens ali entre o morro e os prédios, vamos dar uma olhadinha aqui no mar, uma visão bem legal que a gente tem aqui do alto da ilha Porchat, olha só que legal, né, olha só, ali é a baía de São Vicente, aqui é o Istmo, vamos dizer assim, o que liga aqui, e a praia do Gonzaguinha, uma visão bem legal que nós temos aqui do monumento Niemeyer, um dia tranquilo com chuva, chuviscos, no momento a gente não tá chovendo mais, né, tá só caindo uma garoinha bem fininha, e a gente tem uma visão bem legal daqui da baía de São Vicente, e também da praia do Itararé, vamos dar um zoom aqui, pegar ali, olha, lá o centro da imagem a gente vai ver a pedra da feiticeira, ou também conhecida como pedra da bruxa, olha lá, fizeram uma estátua da bruxa ali, né, e o mar, a gente tem uma visão legal do mar, se eu pudesse tirar o zoom um pouquinho para não ficar vibrando tanto a imagem. É isso aí pessoal, um lugar assim para parar, ficar olhando a paisagem, o movimento do mar, é isso aí, vale a pena visitar aqui, em São Vicente aí de Apochá. Vamos dar uma olhada aqui, muito legal, né. E vamos ver aqui o monumento Niemeyer, monumento Niemeyer, que foi construído em 2002, aqui no alto da Ilha Apochá. Vamos ver uma placa aqui alusiva, que a gente tem aqui. Na verdade é um monumento, 500 anos, é esse aqui, construído, inaugurado em janeiro de 2002. É isso aí pessoal, um pouquinho da Baixada Santista neste domingo. Um grande abraço e até a próxima.